Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei De medo, em segredo, guardando o sentimento e me sufoco Mas agora é a hora, eu vou lindar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô montando tudo e não tô nem ligando Me vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que seja meu mundo, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô montando tudo e não tô nem ligando Me vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que seja meu mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Mas agora é a hora, eu vou lindar pra você Eu tô apaixonada, eu tô montando tudo e não tô nem ligando Amor não é pecado, se eu tiver errado E se eu não for, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque eu vou dizer Amor não é pecado, se eu tiver errado E se eu não for, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque eu vou dizer Amor não é pecado, se eu tiver errado E se eu não for, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo E não tô nem ligando, porque eu vou dizer Amor não é pecado, se eu tiver errado E se eu não for, eu só quero você